Música Era apenas um povoado Santa Rita da Cachoeira Com o passar do tempo Passou a ser Santa Rita de Cássia Mudou para Santa Cruz da Ribeira do Trairi Hoje a cidade Santa Cruz É onde a gente se encontra agora Música Música A cidade de Santa Cruz tem 39 mil habitantes E fica a 114 quilômetros Da capital natal Fica aqui no nosso Rio Grande do Norte O município é conhecido Por ter a maior estátua do país Santa Rita de Cássia Música Parco Vicente Fernandes E a gente se encontra aqui na cidade de Santa Cruz A cidade de Santa Rita de Cássia Padre, como é para o senhor Hoje estar aqui nessa paróquia De uma cidade conhecida nacionalmente? Olha, é um desafio É uma alegria É uma satisfação E ao mesmo tempo É uma responsabilidade gigantesca Você está numa paróquia Que tem Santa Rita como padroeira Sem falar no santuário, não é? Por ter uma visibilidade então gigante Pelo santuário, pelas romarias Pela devoção, pela fé, pelo testemunho Então assim, isso nos dá uma responsabilidade imensa E ao mesmo tempo Uma alegria de conduzir essa paróquia Com esse título de Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Uma santa das causas impossíveis Isso Colocou na sua vida O trecho do Evangelho de Lucas As palavras do anjo Gabriel, a Virgem Maria Para Deus nada é impossível E com esta frase Santa Rita fez então a sua vida De fé Para Deus nada era impossível E aquilo que poderia ser impossível Aos olhos dos homens Ela tornava possível Pela fé que ela tinha em Deus Então por isso A santa das causas impossíveis Padre, eu sei que a igreja aqui é muito grande Mas o senhor sempre está trazendo rebanho para essa igreja Está conseguindo reunir esse rebanho No meio, principalmente, dessa pandemia Uma coisa interessante, Fátima É que na pandemia nós não fugimos dos nossos compromissos Nem da fé Mesmo em casa Mas nós tínhamos aqui uma obrigação diária Primeiro com o programa que nós temos Cimeira da Esperança Que transmitimos todos os dias Pela rádio E pela TV que nós temos Pela rede social A TV Santa Rita É uma plataforma que nós temos No Face e no Youtube Certo Então as pessoas em casa Elas recebiam esse programa Elas recebem melhor Esse programa como uma força Um ânimo Um alimento diário Para que a pandemia Não venha então enfraquecer ainda mais Isso pela manhã E à noite nós temos a missa Todo dia De terça à sexta Pela TV Santa Rita Às 18 horas Muitas histórias Muitos momentos difíceis O senhor escutou Até hoje estamos escutando Com a pandemia As dificuldades As depressões Pessoas idosas Aquela questão O medo O medo E depois também A superação Que aí estamos vivendo agora A superação Não acabou saindo o vírus Mas temos que estar No nosso dia a dia Nas nossas atividades Com cuidado Com zelo Não é? Cuidando Lavando bem as mãos Usando ainda álcool em gel Máscara Não é que não estamos agora Por causa da entrevista Mas estamos distantes E assim E todo cuidado é pouco Então nós tendo esse cuidado Para cada vez mais Vivermos nossa vida No dia a dia Sem o medo Sabendo conviver com a pandemia Agradecendo a Deus Todos os momentos E tendo muita fé Para continuar ainda Com certeza Porque sem a fé O que nós seríamos Sem a fé Não seríamos nada Não é? Porque esta fé Que nos faz De fato Superarmos essa pandemia Vivemos essa realidade E temos a coragem De acreditar Que temos um Deus Que é imenso Que é gigante Que é forte Que é poderoso E assim nós Continuamos nossa caminhada Padre No dia a dia A gente tem notado Que a violência Está entrando nos lares Sem pedir permissão E cada dia que passa A gente escuta Uma história diferente Certo? Padre O que está faltando Nesse povo? As pessoas Elas perderam A noção do amor Então entra Aquilo que é O adversário do amor Que é o ódio Que é a guerra Que é a briga Que é a morte Que é a violência Então na hora em que As pessoas voltarem Para o amor O primeiro amor Como diz São João Voltar ao primeiro amor Que é Deus E aí se preencher Desse amor Viveremos um período De paz Sem isso Viveremos então Com a guerra Viveremos com a guerra Que não é o nosso desejo O nosso desejo De fato Possa nascer Nas pessoas O amor Mas isso hoje Está tão Vamos dizer assim O amor hoje Está desusado Pelas pessoas Não temos amor Na família Não temos amor Na igreja Não temos amor Entre os casais Hoje tudo é violência Hoje tudo é morte Não temos amor Nas instituições Então assim Fica difícil Mas não devemos desistir Ao contrário Vamos sempre plantar A semente do amor Que um dia Colheremos de fato O amor Essa é a mensagem Que o senhor deixa Para todos que estão ligados No nosso programa? Isso mesmo O que eu deixo Para vocês Nessa manhã Ou nessa tarde Nesse dia Vamos plantar Cada dia A semente do amor Esta semente Ela vai florescer E ao florescer Colheremos então Esse amor Na família Na igreja Na comunidade E no nosso coração Padre E no santuário E no santuário de Santa Rita De Cássia Tem novidade Pois é Fátima Dia 18 de outubro Nós recebemos com alegria Aqui os bondinhos Que vão formar O teleférico Onde será uma via Não é? De visita E de passeio Entre a matriz E o santuário E como vocês sabem A gente está aqui Na igreja Que a padroeira é Santa Rita de Cássia Podemos mostrar Padre? Fica à vontade Então venha comigo Nós temos aqui Esses quadros Que representam A trajetória De Santa Rita de Cássia Então temos o primeiro Que representa O milagre das abelhas Ela criança As abelhas Ali alimentando Depois nós temos O segundo quadro Ela ensinando Educando Então os princípios Da fé Aos seus dois filhos Gêmeos Depois nós temos O terceiro quadro Que representa Santa Rita Entrando no convento Pelos seus Três santos Da sua devoção São Nicolau São João Batista E Santo Agostinho Depois nós vamos ter O quarto quadro Onde representa Outro milagre De Santa Rita Que é o milagre Da parreira Ela que agoou Essa parreira Por muito tempo A parreira morta E era motivo De chacota Para as demais freiras E ela então Teve a graça De um dia A parreira Então Envivencer Tornar-se viva E até hoje Essa parreira Dá os frutos Da uva Depois nós temos O quinto quadro Que representa O milagre De Santa Rita Ela Numa sexta-feira Da paixão Recebendo o espinho Da cruz de Cristo Na sua testa Onde ficou Por 15 anos Essa ferida Aberta Depois nós temos O sexto quadro Que representa Santa Rita Ela indo A uma viagem De Cássia Para Roma Para participar De uma festa Jubilar E ela pedia A Deus Que pudesse Dar graça De sarar Na sua testa A ferida Para que ela Pudesse ir A essa festa E teve a graça Ela foi A festa E na volta Ao se banhar A ferida Reabriu E o sétimo E último quadro Nós vemos Então O milagre De Santa Rita Ela em leite De morte Mandando colher Flores Em pleno inverno Na Europa Onde realmente Foi outro milagre De Deus Na vida de Santa Rita O milagre das rosas Eu quero aproveitar Sua benção Padre Deus abençoe E vos guarde E vos ilumine A você E todos os nossos Tres espectadores Que estão aí No programa Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O ano era 1381 Em um lugarejo Naquela época Chamada de Roca Porena Na Itália Nascia Rita A gente se encontra aqui Agora no santuário De Santa Rita de Cássia Muitos devotos Visitam o santuário De Santa Rita de Cássia Para agradecer Suas graças Alcançadas Aqui na cidade De Santa Cruz Olha a gente se encontra aqui Com o seu José No santuário De Santa Rita de Cássia Seu José O senhor veio de onde? Tangará O senhor veio agradecer Ou pediu uma graça? Eu vim pedir uma graça E agradecer a Santa Rita Que já tem Já tem diversas arranjadas Melhoras Para o senhor Eu estava nesse dia Estava aqui Eu vinha dizendo Eu quando estava tão doente Que eu operei a cabeça Certo Cheguei aqui Cansei Fiquei aqui no meio Tive que mandar buscar uma moto Para eu subir para cá Que não aguentava Que não aguentava E agora eu observei Que o senhor bateu o sino aí Foi uma graça Que o senhor pediu Foi sim E já estava aqui Na entrada do santuário Para agradecer Para agradecer A Santa Rita Vem sempre aqui Vem toda a vida Todos os meus Vim aqui Quando tinha muita gente Era a missa Eu gostava dos padres Eu era meu amigo Aí eu vim Então o santuário De Santa Rita de Cássia Para o senhor É a sua segunda casa Ou a primeira? A primeira A primeira casa Seja bem-vindo Na infância A jovem Rita Ajudava os seus pais Na lavoura Acreditavam no amor Pela sagrada família E por isso Almejava construir Uma família Seu pai Um juiz de paz Arrumou um casamento Entre classes Para a filha Ainda jovem Casou com Paulo Ferdinando E tiveram dois filhos Seu marido Era de gênio Forte E a fazia sofrer Rita chegou a pedir Para Cristo A graça de sofrer Com ele E um dia Rezando diante Do crucifixo O espinho O espinho chegou A desprender-se Da imagem E fixou Na fonte De Rita Abrindo uma chaga Desde criança A santa Demostrava Seu desejo De viver Uma vida Em Cristo Em 22 de maio De 1457 Os sinos Do camponário Do convento Misteriosamente Repicaram Na hora Que Rita Entregou Sua alma A Deus Eu quero aproveitar E agradecer A esse casal Empresário Maravilhoso Que é dona Alcindélia E J. Regis São aí Do postos 30 de setembro Onde você Abastece o seu carro E economiza Um cheiro Para vocês A gente encontra Aqui esse casal Seu Humberto E dona Rita de Cássia Olha só Que coincidência Que a gente Encontra aqui Agora Dona Rita Como é A senhora Vim aqui Agradecer Ou pedir Uma graça Eu estou vindo Agradecer A Santa Rita de Cássia Como é O teu nome De Rita de Cássia É maravilhoso Esse nome Da senhora Foi dado Devido a Santa Ou não Sim Sim Foi dado Seus pais E moravam aqui Em Santa Cruz Eu sou daqui E moro em Natal E meu filho Hoje está chegando Do Rio de Janeiro Ele entrou aí Mas viemos Pagar a promessa E trouxe O filho Para pagar A promessa Também Assistimos A missa Na igreja De Santa Rita De Cássia E viemos Santana Como Natal É Nossa Senhora Aparecida E apresentação Apresentação Aparecida Que é do Brasil E foi muito prazer De ter encontrado você E você é uma mulher Que é muito atuante Trabalha aqui no Rio Grande do Norte Muito tempo Muito tempo O Estado todo Conhece seu trabalho De cultura De música E o modo de você se comunicar Você é uma comunicadora nata mesmo Muito obrigada Parabéns E eu quero renovar A minha fé Juntamente com todos vocês Muito obrigada mesmo E olha a coincidência É meu conterrâneo Nasceu em Currais Novos E J.R.S. também É de Currais Novos Tanta gente boa Então muito obrigada a vocês Bom retorno Obrigada Que Santa Rita de Cássia Continue acompanhando vocês A nós todos Amém A nós todos Amém Santa Rita sempre foi uma pessoa De muita fé E que salvou o cunhado da peste Com orações Dona Ceissa E seu Elson Estão aqui visitando O santuário de Santa Rita de Cássia E aí Dona Ceissa Vem eu agradecer e pedir A gente sempre pede E alcança E a gente vem agradecer A senhora já teve momentos difíceis Agora na pandemia E pediu muito a Santa Rita de Cássia Sim, com certeza Na saúde do meu filho também Já pedi E foi alcançado Vem sempre aqui no santuário? Sempre Sempre a gente vem Sempre que dá A gente vai por aqui Seu Elson O senhor é apressado Ele está querendo falar comigo mesmo E eu só tenho que agradecer A Santa Rita de Cássia Vocês são de onde? Parnamirim Parnamirim Isso E como a esposa já falou Vocês sempre vêm aqui No santuário de Santa Rita de Cássia Sempre que a gente pode A gente vem agradecer O que conseguimos Não vem só pedir? Não, de jeito nenhum Porque só pedir Ficaria injusto Seria só Para um lado Tem que ser os dois lados Os dois lados E ao sair de casa O que foi que o senhor pediu A Santa Rita de Cássia hoje? Primeiro a proteção da gente No caminho de lá para cá A gente vem de carro Carro próprio E a gente sabe Que as coisas estão Meio complicadas Mas deu tudo certo Chegamos e chegamos inteiro Graças a Deus Encontramos vocês agora E graças a Deus Sejam bem-vindos aqui Obrigado Obrigado Estamos agradecendo aqui A Santa Rita de Cássia Porque a gente conseguiu chegar Não é isso? Com certeza Então vamos agradecer Dona Goreta Eu observei Assim que a senhora chegou aqui Correu para o sino É Eu venho já há muitos anos Desde que Foi a colocar Por causa dessa Santa Rita de Cássia aqui Porque a promessa Eu venho uma vez por mês Certo É devota de Santa Rita de Cássia Com tudo que eu peço Ela sempre me deu Graças a Deus A senhora Tanto é que ali dentro Tem uma foto minha Do meu casamento Certo Pedi um casamento A Santa Rita de Cássia Ela é santa das viúvas Você sabia disso? Eu sei que é das causas impossíveis E das viúvas Eu tenho uma foto do meu casamento Só que meu marido já faleceu Mas a senhora pediu mesmo Esse casamento Da Santa Rita de Cássia Pedi, pedi Vim com ele Quer agradecer Mas ele faleceu Gente, é a primeira vez Que eu escuto essa história Muito bonita Uma história de união Pedindo a Santa Rita de Cássia Pô, eu gosto desse cara Foi assim que a senhora pediu Eu quero esse cara pra mim Eu não precisei sair de casa Pra conhecer ele Atravessei a rua E conheci ele 70 anos de idade A senhora vem de qual cidade? Eu moro em Nova Parnamirim Nova Parnamirim Um cheiro pra vocês aí De Parnamirim Então, agora a senhora Com certeza Venho agradecer Porque eu lhe disse Tudo que eu peço A pandemia teve aí Graças a Deus Comigo não aconteceu nada Porque eu sou da área de risco Somos Pois é Nós estamos aqui agradecendo A Santa Rita de Cássia Com mais milagre Com certeza A Covid ter passado longe de mim Da minha família Graças a Deus Olha, a gente se encontra aqui com o Júnior Júnior Muitos pedidos a Santa Rita de Cássia Muitos agradecimentos Eu agradeço, né? Porque todo mundo está vivendo Essa pandemia aí Eu agradeço que A gente pode estar aqui A gente podia estar em casa Trancar sem fazer nada A gente está aqui Pelo menos agradecendo a ela Que nós estamos bem Quando seu pai e sua mãe Te fez o convite Vamos ao Santuário De Santa Rita de Cássia Que veio assim A sua mente Para pedir o que A Santa Rita? Só agradecer mesmo Porque Quem está vivendo isso aí Já está Bom demais Agradecer a ela Só em ter passado Esse período, né Júnior? Já está bom demais Para mim já Então aproveita Você que é jovem Faz um convite Para os jovens Virem também aqui Ao Santuário Assim, eu convido Todos os jovens Que é muito importante Assim, que você Agradecer a Rita de Cássia Por uma coisa muito boa É muito bom estar aqui, né? Você, pelo menos Sente uma Uma coisa diferente Quando você vem para cá Se você visita aqui O Santuário De Santa Rita de Cássia Na chegada Você já escuta A batida do sino Com certeza É uma graça Que você está pedindo Santa Rita de Cássia A Santa das Causas Impossíveis Aqui está localizada A maior estátua religiosa Da América Latina E a maior estátua Católica do mundo Inclusive, maior Que o Cristo Redentor Remédio para as nossas dores A maior estátua religiosa A mégis Nam집ou